Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem. A partir do momento que entenda, pode usar da palavra dois minutos. Tenha a bondade. Muito obrigada. Eu sou o Dr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado, as Sras. e os Srs. Deputados que ainda resistem. Não há documento estruturante emanado do Ministério da Educação, seja o perfil dos alunos à sede da escolaridade obrigatória, seja o programa que é o objetivo das recuperações das aprendizagens, mas que não coloca a destruição e a participação artística e cultural como elementos essenciais na formação dos alunos, porque ela é assumida como sendo basilã para a plena cidadania. Múltiplos projetos avançam sobre o guarda-chuva do Plano Nacional das Artes e milhares de outros tantos alunos fazem a formação artística especializada. E os resultados do último concurso em ser artístico especializado tornaram óbvio alguns desajustes e desequilíbrios territoriais e sobreposições de oferta que importa resolver. E foi esse diagnóstico que levou à criação, em janeiro, de um grupo de trabalho que tomou em mãos a terapia de repensar e reorganizar até desses tempos. O que eu lhe pergunto, sem ministro, é, passados seis meses, se é possível fazer alguma avaliação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Eu depois não posso deixar de lhe perguntar se considera viável a integração na rede da área artística do teatro. Nos últimos quatro anos tem vindo a funcionar como projeto piloto, um curso básico de teatro que tem sido muito motivador para todos os envolvidos. Dos alunos aos municípios que o têm financiado. E neste momento ele aguarda a homologação. Dado este último passo, ele poderá vir a funcionar em regime integrado, articulado ou supletivo. Seria importante perceber qual é a avaliação que o Ministério faz relativamente a esta possibilidade de integração do teatro na oferta artística. E por fim, mas não menos importante, Sr. Ministro, o projeto Cientificamente Provável nasce de uma parceria entre o Ministério da Educação e da Ciência com o objetivo de aproximar o ensino secundário do ensino superior através da ciência e do pensamento crítico, com um elemento importante que é o do reforço do papel das bibliotecas escolares como protagonistas educativos. Eu não posso deixar de lhe pedir uma avaliação do projeto e da dinâmica das parcerias estabelecidas nestes dois anos de execução. Muito obrigada.